Olá pessoal Roberto, comprei essa pistola desse modelo HZ LP P827 da marca Intec, só que essa pistola eu não sei se todas, mas essa veio com problema, que fui fazer um teste com água, quando você põe água ela começa a já sair água aqui, começa a pingar, aí procurei no YouTube, na internet vários sites né e não encontrei nada, só encontrei um rapaz que falou que desmontando ela pela frente e fazendo um aperto na parte interna você consegue resolver, tá vendo que vocês conseguem ver e aí fiz o aperto desmontei ela na parte dianteira né e vou fazer o aperto para ver se vai resolver o problema, aí tive que fazer uma adaptação de uma chave, tive que pegar e gastar um pouco essa parte dessa ferramenta para poder entrar aqui eu vou terminar de montar depois eu vou mostrar para você se resolveu ou não o problema